Senhoras ministras e senhores ministros, hoje é um dia de muita felicidade para a Corte, porque obedecendo o princípio democrático, há sempre uma mudança da presidência, da vice-presidência, como é de praxe desde a criação da nossa Corte Superior. E para a satisfação de todos, nós temos já eleitos no cargo de presidente, com 10 votos, sua excelência, a ministra Rosa Weber, e para o cargo de vice-presidente, o ministro Roberto Barroso, com os 10 votos e a gentileza que cada um dos senhores fizeram em relação ao nome emanescente. Eu quero desejar a ambos uma direção de muito êxito, de sucesso, e que consigam todos realizar os seus ideais, os seus projetos, que são projetos coesos em relação à vontade de todos nós. E, acima de tudo, que Deus proteja a ambos nessa nobilíssima função, que é a presidência e a vice-presidência da Suprema Corte do Brasil. Senhor presidente. Pois não, ministra Rosa Weber. Senhor presidente, nós sabemos todos que ato de eleição em tribunais para cargos de administração, da administração, são atos de rotina. Isso, todavia, não ofusca de forma alguma a simbologia desse momento. Apenas, a meu juízo, realça o que realmente importa, que é a instituição, a instituição Supremo Tribunal Federal, que sobrepaira sobre todos nós. Na verdade, é a ideia matriz que está na Bíblia, né, nos Eclesiastes. Uma geração vem, outra geração vai, mas a terra permanece para sempre. Isso também, senhor presidente, não impede que eu me sinta sensibilizadíssima a despeito da tradição secular ou de décadas do Supremo, no sentido de escolher para esses cargos sempre o ministro mais antigo, que ainda não ocupou o posto. Mas isso, essa tradição, que é salutar, não ofusca, não inibe, não prejudica a minha sensibilidade, o fato de eu estar absolutamente sensibilizada pelo voto de confiança de vossas excelências. Na verdade, exercer a chefia do Poder Judiciário na presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça para uma juíza de carreira como eu, que está na magistratura há 46 anos, é uma honra inexedível e, sobretudo, quando se tem a sorte de ter como companhia na vice-presidência um ministro generoso, competente e amigo como o ministro Luiz Roberto Barroso. Em especial nesses tempos tumultuados que nós estamos vivendo, o exercício deste cargo trata-se de um imenso desafio, como bem vossa excelência pode atestar, ministro Fuchs. Mas eu vou procurar desempenhá-lo com toda a serenidade e com a certeza do apoio de vossas excelências, que para mim será fundamental. e sempre na defesa da integridade e na soberania da Constituição e do regime democrático. Muito obrigada do fundo do meu coração a todos.